Matheus Martinez, professor de instrumentos musicais. Tudo bem, Matheus? Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Você acha que você ia conseguir fazer o Malabares ali, você que é baterista e tem uma coordenação boa aí? É, como o próprio doutor disse, teria que treinar, né? Assim, na hora, acho que não. Quantos anos você começou a tocar bateria? Bateria eu tinha mais ou menos uns 16 anos. 16? Faz dois anos, então. Não, quem não era? E quando você começou, você sentiu essa dificuldade de coordenação mesmo? Porque é o pé e as duas, os dois pés e as duas mãos, né? Exatamente. Senti um pouco, mas não muito, porque eu já fazia outros instrumentos, né? Então, acabou que ajudou um pouco na parte da coordenação. Entendi. Quando, por exemplo, você toca violão também? Sim. Você consegue tocar o violão e cantar músicas diferentes? Já tentou fazer isso? Consigo. Tocar uma música e cantar outra? Ah, não. É, cantar um parabéns a você e tocar um rock. Nunca tentei. Tenta, tenta quem toca violão aí, pra você ver como trava tudo e não tem jeito. Na bateria, todas as vezes, independente de você, usa os dois pés e as duas mãos? Não. O padrão é usar as duas mãos e o pé direito só. Só o pé direito, tá. Esse é o padrão. É, o padrão é esse. É, mais tranquilo. Tá. Dá aí um showzinho pra gente, pra ver. Tá. Tanto que você precisa se coordenar pra sair o som. Bom, no início do curso a gente começa, como eu disse, com apenas duas mãos e um pé, né? Então eu vou começar tocando um ritmo básico com as duas mãos e o pé direito. Se eu fosse tocar a bateria, era isso que eu ia fazer? Seria isso que eu ia fazer. E aí seguindo com o compasso. Nesse primeiro, faz só um. Só o primeiro. Aí você bateu com a mão direita e com o pé direito aqui. Com a mão direita e o pé direito. Isso. Daí na segunda, as duas mãos sem o pé. Sem o pé. Ou seja, duas mãos sem o pé, uma mão e o pé. Duas mãos sem o pé. Exatamente. E você ficava pensando assim, agora só preciso mexer a mão, agora só preciso mexer o pé, agora só preciso mexer a mão, agora só preciso mexer o pé. E agora você dirige que nem como se fosse um carro. É, hoje em dia tá automático. Não pensa mais pra fazer? Não, hoje em dia não. Você tá brincando. Você dá uma música assim, pra você acompanhar que você nunca treinou. Consigo. Numa boa? Sim. Gente, como é que pode, né? E aí? Como é que é isso, doutor? Quem toca um instrumento ter essa noção de onde tá... Eu acho incrível, eu acho incrível você conseguir fazer isso sem pensar. Mas isso, há uma necessidade de... No começo ele pensa e a partir do momento que ele vai fazendo os caminhos, isso já fica integrado no cérebro dele. Então isso facilita. Por isso que é importante um treinamento e depois de muitas horas de treinamento, a pessoa começa a fazer uma integração maior no cérebro. E a música é a... Dá a capacidade, talvez, de maior integração no cérebro que qualquer outro tipo de atividade. Mesmo a muscular. Porque a muscular você só movimenta praticamente alguns músculos. A música não. A música você precisa estar prestando muita atenção. Você precisa ter um... Tem um som que você identifica qual o tipo de som. Você tem que estar, no caso ele tocando, coordenando a parte muscular. E principalmente aqui nessa região que nós chamamos a área pré-frontal, que é o centro da cognição, ele faz toda essa integração. Entendi. E você faz tudo isso. Eu sabia que você faz tudo isso. Não, né? Você só faz, né? Qual é o instrumento mais difícil que você já tocou? Você sentiu um pouco mais de... Poxa, preciso pensar. Pode ser por eu ter sido pequeno quando eu fiz, mas foi acordeon. Ai, acordeon. É verdade, né, gente? Acordeon tem que abrir, tem que fechar. Tem o movimento correto de abrir e fechar. É, mais os botões e a hora certa de fazer. Muito bem. Então, Matheus, faz um solão aí, assim, daqueles que você ama fazer, o jeito que você quiser. Bom, então, como eu disse, eu tinha feito aquele mais básico, agora eu vou fazer um usando os quatro membros. Tá. Ó, a gente tem um programa um pouco antes de nós aqui, que é o Bem na Hora, né? Carlos Hernandes e a Demorou. A Demorou, ela tentou tocar a bateria. Agora eu vou fazer aqui um desafio com a Demorou. Eu vou tentar também hoje, Demorou. Aí eu vou ver depois quem foi que tocou melhor no próximo bloco. Pode ser? Pode ser. Você me ajuda? Com certeza. Mesmo se for só esse simplesinho, você acha que eu vou, que cola? Ah, consegue sim. Então tá bom, né? Vamos. E agora você sabe o que eu vou fazer? Tocar a bateria. Demorou. Um desafio pra Demorou. A Demorou tocou bateria hoje, mas eu já fiz uns truques aqui com o Matheus e ele vai me ensinar a tocar pelo menos o básico. Você acha que eu consigo hoje? Consegue. Quantas aulas um aluno ruinzinho, difícil, precisa pra aprender a fazer esse primeiro movimento? Ou numa aula ele já pega? Na primeira aula ele já pega. Então posso ir lá? Pode, com certeza. Nunca sentei numa bateria, hein? Nunca sentei numa bateria. É um pé lá, um pé aqui? Os dois aqui? O correto é um em cada, mas como você tá de... Vestido com os dois aqui. Tá. Então, deixa eu ver aqui. Ai. Com o pé direito você vai pisar no pedal que tem aí. Assim. Isso. Ó, meu pé direito eu já pisei, ó. Pode pôr mais força? Pode. Exatamente. Ó, a coordenação. Tá. E agora você pega as duas baquetas. Agora, se você é destra... Sou. Bom, então você vai colocar a mão direita no prato, no chimbau ali. Por cima. Isso, por cima. E a mão esquerda embaixo na caixa. Isso. Perfeito. Exatamente. Aí agora a gente vai fazer um passo a passo aqui. Você vai tocar a mão direita e o pé direito ao mesmo tempo. Uma vez só. Esse não? Não. Tá. Perfeito. Agora a mão... Não sai um som esquisito. Por que o teu som não sai bonito? O meu som não sai. Tomado com mais força. É? É. Pode usar força. Mas parece que vai quebrar o negócio. Exatamente. Tá muito forte? Não, certinho. Assim mesmo. Tá. Agora você vai tocar as duas mãos ao mesmo tempo também, uma vez só. Perfeito. Agora você vai alternar. Colocar a mão direita e o pé direito. Nossa palavra. E depois as duas mãos. Então começa com a mão direita. Isso. E agora... Perfeito. Ah! Já bati o pé errado. Amarra meu pé. Pera aí. Começo aqui ou começo com o pé? Começo com o pé. Sempre com o pé. Perfeito. A hora que eu vou... A hora que vai ficar gostoso o pé trava. Não, pera. Pensa, pensa. Pega aí. Pega dois garfos aí. Faz junto comigo. Pera aí. Primeiro com o pé. Isso. Perfeito. Errei. Ah! Faz parte. Erra faz parte. Esse ritmo aí já é o ritmo... Posso bater aqui? Pode. É o somzinho um pouquinho mais alto. Você consegue fazer assim pra mim, assim, tipo um trio? Vai. Eu já aprendi. Vai. Um. Dois. Maravilha. Geralmente a gente faz um ritmo, pelo menos umas quatro vezes antes de bater nos pratos. Então, quatro aqui. Isso. Perfeito. Palmas, caramba! Nunca sentei numa bateria, tô aqui arrasando. Você me contrataria, não contrataria? Opa, com certeza. Demorou, demorou. Você está desafiada, demorou. Muito bom. E depois, depois, depois. Tô gostando do negócio. Agora o desafio é colocar mais chimbal, que é o prato. Esse aqui é o chimbal. Exatamente. Esse também é chimbal. Não, esse aí já é outro prato. É o prato de ataque e esse aqui é o de condução. A gente vai trabalhar só com o chimbal. Então, o que você vai fazer? Entre um chimbal e bumbo, no caso, entre as duas mãos e o pé e a mão, você vai colocar um chimbal sozinho. Aqui? Exatamente. Então, você vai começar. Vou começar. Os dois pés, chimbal sozinho. Agora as duas mãos, chimbal sozinho. Agora o pé e a mão. Ah, piorou o negócio. Ai, meu Deus, peraí, de novo. Isso aí. Tem que pensar. É. Putz, tem que pensar. Fica um pouquinho mais difícil. Jesus. Você toca a bateria? Não. Toca a bateria, doutor? Não. Eu tô aprendendo violão. Só eu que vou fazer esse bico aqui? Tô aprendendo a tocar violão. Difícil o violão também, né? Difícil também. Difícil. Querem tentar? Alguém quer tentar? Ah, não? Não. É um mico. Você vê, né? Você vê, né? Só pra apresentadora. Mais uma vez. Já errei. Mas aos poucos você vai pegando. É como o doutor disse, na primeira vez, assim, que você toca. Até que você foi bem. Pra primeira vez você foi muito bem. Você acha que eu tenho uma coordenação boa? Com certeza. Tem gente que dá um... Tem gente que... É. Tem gente que dá um trabalhinho. Ah, mas aquele negócio que você faz aqui assim, ó. Essa aí já é outra aula. A gente pega primeiro só a parte da coordenação básica. Depois que a coordenação estiver boa, é que você vai pra um... Exatamente. Porque fica sem ritmo desse jeito, né, Matheus? Fica esquisito, né? Eu falei, o som que sai com ele é diferente do som que sai comigo, né? Porque o dele tá ritmado e na força certa, né? A minha tá essa coisa aqui que você tá vendo agora. Parar de passar vergonha, vamos pro intervalo e a gente volta já já, tá? Senta ali mais um pouquinho no sofá e eu vou ver só mais um pouquinho a minha bateria aqui, né? Faz aquele teste que você fez comigo, Matheus, só que rápido. Então, começando. Jesus. Parabéns, viu? Valeu. Valeu por ter vindo. Show de bola. Parabéns, tá? Parabéns. Se quiser aprender bateria, esse aqui é o cara certo. Você já viu, né? Ao vivo ainda. Nossa, né? Muito bom.